A Aprovale é uma das maiores associações de proprietários de veículos do Brasil, com sede em Governador Valadares e escritório em várias cidades de Minas e Espírito Santo. Há mais de dois anos no mercado, a Aprovale vem fazendo a diferença com proteção total para seu veículo e com valores acessíveis de mensalidade para seu automóvel ou caminhão. Agende uma visita com o nosso consultor, em sua casa, empresa ou em nossa sede, no centro, a rua Rui Barbosa, número 80, em frente à Policlínica ou pelo telefone 3279-0003. Aprovale. Atenção você que trabalha ou estuda e não tem tempo para tirar sua habilitação. A atual tem turmas com horários especiais com curso de legislação aos finais de semana, curso de reciclagem para motoristas em fratores e renovação, salas de aulas climatizadas, professores qualificados, veículos novos e revisados, condições especiais de pagamento, centro de formação de condutores atual, formando hoje o motorista de amanhã, rua Israel Pinheiro em frente à Delegacia Regional, bairro de Lourdes e Avenida Venceslau Brás, bairro Santa Rita em Valadares. Você que é servidor público, municipal, estadual, federal, você que é pensionista, você que está precisando do dinheiro emprestado, acredita financeira, tem uma linha de crédito para você, fica na rua Afonso Pena em frente ao INSS. Liga e obtém informações, 0 operadora 333-3271-7773, acredita financeira. Vidraceiro do Norte em Vidros o Forte, em Valadares e também em Caratinga, liga agora e faça o orçamento sem compromisso, 0 operadora 333-3275-8444, Vidraceiro do Norte. De volta com vocês aqui no Vale do Aço, na Carvel, dando boas-vindas para eles e olha quem está aqui comigo, Leandro de Souza. Boa tarde, cara. Boa tarde, boa tarde. Esse aqui é o artista Leandro de Souza que teve com a gente no domingo passado, né? Eita, coisa boa, hein? Um maior sucesso, vai estar lá de volta com a gente, né? Isso, todo mundo agarrado. O Leandro de Souza, gente, é o garoto propaganda da Carvel. Começando o primeiro carro, tenho duas picapes de uma vez, olha só. E é zero, viu, Kennedy, você se prepara aí, eita. Estrada de vento, zero quilômetro, 1.8, cabine dupla, lock, completa, duas unidades no estoque com preço de nota fiscal, viu? Muito bem, olha só. E nós temos duas cores, nós temos ela nessa cor que eu não sei o nome e tem essa aqui que é prata, bonita demais, né? Essa é um verde, né? É preço de nota fiscal, você quer conferir? Liga pra cá ou vem aqui pra você ver. Preço de nota fiscal. Vamos lá, segunda oferta que nós temos, Leandro. Cross Fox 2008, completo de banco de couro. Apenas 36 mil reais. 36 mil reais, agora isso ajuda, né, que nós estamos aqui, né? Mas eu vou fazer por 35. Ah, 35 tá bom. Vou vender esses carros tudo aqui do patrão. Aí o patrão manda nós embora, tá tudo bom, né? De 36 por 35 mil reais é hoje que você comecei o carro. Vamos lá, a próxima oferta que nós temos é Fox, é isso, Leandro? É Fox, trem de zero quilômetro, emplacamento grátis, viu, Ricardo? Abaixo da tabela FIP. Preço abaixo da tabela FIP e ainda leva o emplacamento por conta da Carvel. Emplacamento por conta da Carvel e do Leandro de Souza. Vamos mandar nós embora hoje. Vamos lá, a próxima oferta que nós temos é Gol. Gol Trend, 1.6, 2009, vermelho, completíssimo, viu, mano? 30 mil reais. 30 mil reais, mas tem uma melhorada. Não, vamos melhorar, vamos achar uma melhorinha aí. O que você vai fazer pra nós? Ah, dá pra fazer uns 29, né? 29 mil. É. De 30 mil por 29 mil reais, você não pode perder a oportunidade. Dá o seu carro na troca, traz seu tanque de guerra, a gente aceita, não tem problema. Vamos lá, a próxima oferta que eu tenho agora é um ponto. Ponto ELX 1.4, 2010, prata com apenas 39 mil quilômetros rodado, hein, o que é que é isso? Olha, só é novo, é novo, é novo mesmo. É, pois é. É, 38 mil reais. 38 mil reais, tem choro, merda? Não, isso aí é 38 mil reais mesmo, viu? É, acabou, não baixa, mas não. Nós vamos ser despedidos, não demora. 38 mil, aqui eu tenho um Corsa, é isso? É, o Corsa Hatch Joy 1.0 2009, prata com apenas 17 mil quilômetros rodado. Olha só, novo. É o único, viu? O único dono aqui. É? É. Quanta que eu tenho? 28 mil reais. 28 mil reais, é preço final? Ah, dá pra nós dar uma conversada, né? Uma conversada aí? Conversar um pouquinho. Vai fazer 28, conversa? 27 mil dá pra fazer? 27 mil, 27 mil é bom, é bom, é bom preço, 27 mil reais. É pra cá, é. Tá aí pra você. Agora, olha a máquina que nós temos lá atrás, olha só, é o estilo, é isso? É, o estilo, prata 2004, por apenas 27 mil. 27 mil reais pra esse estilo. Carreta, o carro parece com nós. É, rapaz, é isso aí, esportivo, hein? Bacana, né? Bonita, vai ter mais torno melo ou esse é o último preço? Ó, mas, já que você tá aqui, não vamos dar... Então, ajuda, ajuda. Vamos fazer por 26, né? 26 mil. Melhorou, a Carvel tá melhorando o preço aí, 26 mil reais. O último carro em oferta nós temos é um Fiat Uno 2007, vidro, trava e alarme, é isso? É, o Fiat Uno Mille Fire Flex 2007, quatro portas, por apenas 20 mil reais. 20 mil reais, tem chorumela ainda ou acaba por aí? Ah, eu vou dar uns 200 reais pro Caboclo, fazer um churrasco lá no fim de semana, vamos fazer por 19,800. 19,800, tá bom. O rapaz aqui foi bom, se nós não for mandado embora, né, os carros ter vendido. Tá bom, pode comprar o CD do Leandro Souza por 30 mil e leva um carro, de graça, viu? Nossa, dá a compra de cada um desses carros, você além de conhecer essa fera aqui, que é o Leandro, que tá aqui na Carvel, você ainda vai levar um CD inteiramente de graça pra já ir curtindo dentro do carro, né? É, material bom demais, hein? Então vamos lá, quer obter informações, liga aqui agora, 0, operadora 31... 3826-8999... Ok, é só ligar e pode consultar também o site que nós temos... O site www.carvelveículosipatinga.com.br É isso aí Tem o nosso site também, né? Vamos vender o peixe? É www.leandrodesousa.com É isso aí, garoto Obrigado você, ótima tarde Obrigado Te vejo depois da manhã, tá bom? Eita, não é assim É isso aí Final do TVK Volta amanhã trazendo pra vocês mais ofertas Obrigado pela audiência Fica agora com as notícias do MG Record E lembre-se, Deus existe Está do nosso lado, abençoando cada dia Isso é muito importante Que Deus abençoe você sempre Uma ótima noite E a paz do Senhor Jesus Cristo Estejam com todos